E fala galera, aqui quem fala é o Kauan e hoje aqui trazendo para vocês mais um vídeo da nossa série aqui de Minecraft, última versão Salve, salve galera, como o novo vídeo que eu, Kauan pode estar enviando os vídeos que a gente está contando no meu canal, mas não vai ser exatamente esse vídeo que a gente está gravando, vai ser Batalha de Casa, vai sair no meu canal e no canal de Kauan E aí, tipo assim, vai dar certo, né, porque aí eu coloquei a conta do programa da minha mãe, aí dá para eu postar no YouTube, aí dá para a gente gravar, não vai ficar sem vídeo o canal pelo menos, né, pelo menos Pelo menos, enquanto eu vi Eu que conseguia baixar o Minecraft, agora é só ele que consegue Porque antes eu baixava no tablet, né, e no tablet que ele tinha, não dava baixar, né, Kauan Não, eram uns Minecraft bem Paraguai Né Aí, só vai Na casa Eu pintei, não sei porquê, é porque É porque, é porque a pessoa que parou de jogar Galera, eu até tipo assim, eu até expliquei lá pra vocês, no primeiro vídeo eu coloquei a brisa assim Galera, eu acabei de cair aqui no mundo Como de cair assim no mundo Eu até expliquei Beleza? Eu até expliquei a brisa assim Beleza? Bateu com a mão Eu falei até que ficou assim Eu quis que eu levei a brisa aqui, ó Tá doido, tá bom Vídeo passado Eu tô jogando com a minha primeira vez o Free Fire Claro que isso Não Atenção, eu preparo o dia O único é que eu vou jogar Free Fire e fica desse jeito, né Fica comum Fica comum A minha primeira vez o Free Fire Tipo assim, oxi Ela caiu no final do mapa Fica assim Que bicha tanta Fica logo no final do mapa Tinha que cair na mil Na pique, na bimazate Parece que é quando inicia a nube Vocês querem que eu grava Free Fire uma vez? Então galera, grava aí Dá pra gente ir 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 Aí eu fui ensinar ele Mais um pouquinho Então já até baixei Me faz a gravar Gravei um vídeo que cai pra vocês Né E aí Se ela deixar Eu vou baixar de novo Aí eu vou na casa de Cauã Gravar Porque aqui em casa Deu um problema na internet Né Cauã Daí ela vai ter que Colocar outra antena Da outra antena Ela vai ter que Pegar e vai ter que fazer um negócio Vai ter que trocar de internet Eu acho Tem algum momento Que fala estranho Eu também não sei não Aí ela vai ter que Trocar de internet Enquanto a clicada Eu nunca tenho internet Né O que vai ser? Aí você vai me fazer E como é que eu tava enviando Esse vídeo Porque aqui do lado Tem duas vizinhas Minha mãe tem A cena Os vizinhas É Que é Que é o que você Vizinha amiga Só que não Você pega internet A pessoa nem sabe Não Mas é porque É o vizinha Porque as coisas Às vezes eu tinha internet Eu tinha a filha aqui de casa Né Ela vai Faz de novo Porque as coisas Quase que eu Eu vi que tava toda hora Tu sim Sim Dipada Dipada Eu tô dipada Um pouquinho Eu tô mais ou menos hoje Porque ontem Vocês não sabem Como eu tava Ontem Uns dias atrás E pelo menos Ontem Uns dias atrás Ontem Uns dias atrás Mas Foi assim Eu não tava Com tosse Nem nada Com nada Sabe Com a minha irmã Pegou gripe E dela Passou pra mim Acontece muito isso Com a gente Né Quando o irmão mais novo Eu ainda falo Aleluia Sabe por que Aleluia Porque eu tinha que Vacinar E aquela pessoa Que não gosta De vacinar É eu Por que Ai É mal ruim Ficar aquela filha Véia lá Vacinar Eu só sei que Quando eu era pequena Eu gosto de vacinar Coisa Não tem aula Ah Quem não gosta Então Pra que eu ia vacinar Hoje Pra que eu ia vacinar Hoje Se hoje é sábado Eu tinha que vacinar No meio da semana Vamos supor Segunda Eu podia vacinar Os dias Terça Quarta E quinta Por que Porque Segunda Educação Física E são os melhores horários Ficou ótima Gente Ficou ótima A casa de Calão E hoje Ele tá gravando Um vídeo Mas eu Eu acho que Eu ia gravar Mais de um vídeo Né Calão Eu gravava até bastante Que aí já adianta Já pro canal dele Aí a gente Depois a gente Vai gravar O meu canal Vai sair Tipo um vídeo Por dia Dois vídeos Por dia Por dia? Sério? Foi se ontem Você postou Mais de dois vídeos Por dia Foi pra adiantar Quanto se mesmo Isso que ficou sem Aproveitar Que é agora Que a gente Sabe qual Era o problema Que não tava saindo No canal dele Tipo assim É igual eu Eu não sabia Eu gravava vários vídeos Pra postar Daí Eu ia lá Excluir o vídeo Que já tava me mandando E o que eu tava fazendo Era a mesma coisa Ia gravava vídeo Gravava Colocava pra postar E não postava Né Acabava excluindo Antes de postar Aí o vídeo não ia Né Tá bom Aí agora Agora eu aprendi Agora tá postando Direitinho Dá um crédito Aqui pra tia Né Passou lá no canal Dela É Meia com o médico Meia com o médico Tá no vídeo Né Calma É Vou botar Os dois canais Olha só Que eu também Ó Já tá me devendo crédito Eu também coloquei Depois você me ensina A colocar na descrição Ó Você não vai colocar lá O nome Do vídeo Aí vai Aí vai lá Tem que ver Descrição Coloca O que que você tem Na descrição E eu Já faz Meu salto Já a minha mãe Galera Eu comecei Primeiro do que ela O meu canal Né Só que daí Ela Já tá com Quanto dia? 14 E ela Ela Queria ser O início do ano Do ano passado E ela Começou A A Com Com A Com Natura Boticário Avon Jequiti Vai Essas Marcas De Perfume Maquiagem Essas coisas Dá uma passadinha Dá uma passadinha Lá no canal Da minha mãe Porque lá Galera O que tem Mesmo Essas coisas Né Ela faz Abertura De caixa Tem hora Que até Eu Apareço No vídeo Falando Alguma coisa É porque Eu que gravo Pra ela Não sei porquê Mas eu que gravo Né Eu sei porquê Porque não tem Ninguém Pra se fazer Pois Aí Nossa Pensou Ela tem Que comprar Um tripé Pra gente Gravar Porque Tipo assim Galera Ah Quando a caixa Chega Dá Vão Gente Todas Essas coisas Chega Chega Na hora Que eu estou Na escola Que a gente Tá estudando Na tarde O ano Que vem Finalmente A gente Vai estudar De manhã Né De manhã É bem Melhor É melhor Porque Tipo assim Vamos Pô Igual Nós Que é Youtuber Né Nós Grava Tarde Sobre Um Tem Pão Sobre um tempão Pra gravar Pra ficar a tarde inteira Gravando vídeo Adiantando Né galera E assim Até que é bom Estudar a tarde Porque Tem gente que pensa Que é ruim É ruim Só que não é Que a gente passa Mais tempo Na escola Só que até que Hora que passa Bem rápido Na verdade De manhã A gente tem que Acordar cedo Aí tipo assim Até que acordar cedo É da hora Se fosse pra Estudar a tarde Nós ia acordar Mais tarde Tipo assim Pra mim Galera Tanto faz Ou tanto fez Estudar de manhã Ou à tarde Por quê? Porque eu dei a rodar De um jeito ou de outro Sete horas da manhã Enquanto o cara Acorda dez horas da manhã Dez horas só? Ainda fala só Galera Eu já acordei Teve uma vez Que eu acordei Em onze e meia Teve uma vez A primeira vez Que eu acordei Onze horas Foi No outro Foi dia primeiro De agosto De setembro Que foi Depois do aniversário Da minha irmã Que Foi de noite Foi de noite Foi aniversário Da minha irmã Foi à noite Aí nós fez Nós comemoramos O aniversário dela E tal Aí eu A mãe de Calama Ela Fazendo algodão doce Ela até faz O algodão doce E tal Que ela já é profissional E fazer Essas coisas Pra festa De aniversário Aí minha mãe Chamou ela Pra ela fazer Lá Pra minha irmã Né Aí eu fui pegar O algodão doce Acho que não sei Se foi abelha Ou foi maribonde Alguma coisa Maribonde Maribonde Mordeu meu olho Beleza Eu tirei Tirei o Ferrão Aí no outro dia A mãe falou assim Que estranho A Clara Até agora Não acordou Ela nunca foi De dormir assim Tão tarde Aí meu pai Veio aqui No meu quarto E olhou Ela tá com o olho Linchado Normal A mãe Aí ela meio Falou assim É porque ela Dormiu demais Deixa eu ir lá Antes dela Viver Eu fui no banheiro Olhei no espelho Na hora que Eu olhei No espelho Nossa gente Não pegue spoiler Próximo vídeo Gente Vai ter ataque Pilas Né Depois que Bom gente O vídeo vai ficando Por aqui Espero que vocês tenham gostado No próximo vídeo Eu termino de explicar Valeu Falou E fui